Banco do Brasil. A vida é feita de pequenas contagens regressivas. Banco do Brasil oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. Fim de mais um pesadelo paulistano. Uma menina de seis anos foi libertada de madrugada depois de passar oito dias em poder de sequestradores. Invasão de privacidade ou segurança nos tempos modernos. No centro de São Paulo, o olho eletrônico já flagrou roubos e invasões e levou 36 pessoas para a cadeia, mas provoca polêmica numa escola do interior. E o Bom Dia vai mostrar também. Parlamentares falam em rever o reajuste de mais de 91% nos próprios salários. Desastre ambiental no Rio Grande do Sul pela segunda vez em dois meses. No Oriente Médio, fracassa o cessafogo entre Hamas e Fatah. E mais, a noite em que a música dos meninos da Sinfônica de Leópolis encantou o consagrado pianista Arnaldo Cohen. Dinástica de ouro, Daiane dos Santos é bicampea mundial no solo. E na edição em homenagem à conquista do Internacional, a festa dos campeões, que já estão a caminho de Porto Alegre com a histórica taça do Mundial de Clube. Uma menina de seis anos viveu uma experiência assustadora em São Paulo. Durante oito dias, ela ficou em cativeiro, debaixo de uma cama. Os sequestradores conheciam bem a rotina dela. Eram empregados da família. Vamos a São Paulo falar com a Mariana Rodoy. Mariana, o sequestro terminou no início da madrugada. Bem tempo de dar a essa família, Renata. Um Natal feliz neste ano. Os pais já aguardavam ansiosos a volta de Geice. Ela foi levada pelos sequestradores quando chegava em casa com a mãe e mantida num cativeiro na periferia da capital paulista. O cativeiro, num pequeno apartamento no extremo leste de São Paulo, foi descoberto pela polícia depois de oito dias de sequestro. A menina de seis anos era mantida debaixo de uma cama. O sequestro começou no dia 10 de dezembro, a poucos metros da casa dela. Geice estava com a mãe e outros dois irmãos. Três homens armados chegaram num carro e levaram a menina. Ainda no cativeiro, no colo do delegado, Geice reconheceu uma das sequestradoras. A mulher que a menina chama de tia é Eliette Pinheiro, de 41 anos. Por dois anos, ela foi empregada doméstica da família de comerciantes. E o marido dela, preso ontem à tarde, trabalhou como segurança em uma das lojas dos pais de Geice. Ela falava que não sabia de nada, não sabia de nada. Nós achamos um telefone dela que dava o número de uma das ligações que a família recebeu. Além de Eliette e do marido, outros dois suspeitos foram presos. Jaqueline Oliveira tomava conta do cativeiro e Hélio Belfort levava comida para a menina. No apartamento que servia de cativeiro, a polícia encontrou maconha e cocaína para a família de Geice. As horas de angústia finalmente acabaram. Qualquer minuto eu estava esperando isso aí, estava com muita fé em Deus e também na equipe. É um absurdo, uma coisa que sem palavras. Neste momento, segundo a polícia, há dois sequestros em andamento em São Paulo. Com o fim de ano chegando, o movimento nas estradas aumenta cerca de 30%. E para garantir a segurança de motoristas, as concessionárias de rodovias do estado investiram em câmeras de segurança de última geração. Essas câmeras detectam desde pontos de neblina até graves acidentes e acionam as equipes de socorro. Mas essa não é uma novidade para o paulistano, que está se acostumando a ter os passos vigiados a cada momento. Pense duas vezes antes de fazer algo errado no centro de São Paulo. 35 câmeras da Guarda Civil vasculham uma área de 40 quilômetros quadrados. Os equipamentos giram 360 graus e conseguem captar detalhes de um carro a mil metros de distância. Uma nova cultura de trabalho. Nós temos que nos aperfeiçoar essa nova modalidade de trabalho para podermos dar uma verdadeira resposta ao que a população realmente nos cobra, que é a questão da segurança. Em cinco meses de operação, as câmeras flagraram roubo de fios subterrâneos, invasão e furto de escritórios, despejo de lixo na rua e consumo de drogas. Quando algo estranho é detectado, o centro de monitoramento dá o alerta. O olho eletrônico já levou 36 pessoas para a cadeia. No ano que vem, mais 115 câmeras serão instaladas. A meta é chegar a 660. O dono da banca de jornal, que está na mira 24 horas por dia, não reclama. Acaba se acostumando com ela, né? E na verdade, esse local aqui precisa mesmo, né? Tem muito roubo aqui. Até a 100 quilômetros por hora, a sociedade é vigiada. Aqui em São Paulo, as autoestradas que ligam a capital ao litoral sul são monitoradas por 130 câmeras. Elas acompanham o deslocamento dos veículos e dão o primeiro alerta, quando a serra é coberta pela tradicional neblina. Assim que as nuvens invadem a tela, os controladores acionam a operação comboio e os carros seguem em baixa velocidade. Policiais militares acompanham o tráfego pelos monitores e multam motoristas que cometem infrações. Quando um carro para no túnel, o programa de computador aciona um alarme e envia mensagens para os painéis eletrônicos automaticamente. As câmeras já registraram assaltos a pedágio e vários acidentes. Imagens importantes para salvar vidas. Vamos imaginar um veículo parando dentro do túnel. O sistema vai constatar essa parada automaticamente, sem que os nossos operadores precisem estar monitorando o sistema. E vai nos avisar e jogar essa imagem no telão, gravando todas as imagens. Em São José dos Campos, o monitoramento eletrônico chegou às escolas. Nessa, o número de casos de vandalismo caiu de 48 para apenas dois por ano. Apesar do resultado, a medida provoca polêmica. Câmeras foram instaladas até nos banheiros dos alunos. Banheiro eu acho que já é um pouco demais, né? Acho que a dona tem que ter sua privacidade ali, então ali não. Duas mães prestaram queixa na delegacia. Mesmo assim, a Secretaria de Educação pretende estender o sistema para todas as 123 escolas do município. A polícia abriu inquérito para investigar a denúncia dos pais e decidiu ouvi-los, ouvir aos alunos e professores, para depois levar o caso para o juiz da Vara da Infância e Juventude. A Prefeitura de São José alega que a instalação das câmeras nos banheiros foi necessária para acabar com o vandalismo. E as câmeras nas estradas ajudam no socorro aos motoristas, mas sozinhas não são capazes de evitar os acidentes. Dois caminhões bateram e pegaram fogo na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do Brasil. O motorista de uma carreta que transportava inseticida invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro caminhão. Depois do choque, houve um incêndio. O motorista da carreta que provocou o acidente e a mulher dele tiveram ferimentos leves, mas o outro caminhoneiro morreu carbonizado. A estrada ficou interditada por três horas e o congestionamento chegou a 20 quilômetros. Um motorista que vinha pela Regis não percebeu o acidente, bateu na traseira de um caminhão que estava parado e também morreu. E ontem, três pessoas morreram num acidente com um ônibus na estrada Mogibertioga, no litoral do estado. A suspeita é de que o motorista estava acima do limite de velocidade. Não tem câmeras que evite acidentes, Márcio, quando o motorista é imprudente. É verdade. A imprudência é o pior dos problemas que a gente enfrenta nas estradas brasileiras. Em Porto Alegre, houve um novo desastre ambiental num dos principais rios da região metropolitana. Foram encontradas 15 toneladas de peixes mortos. Os peixes mortos devem ser retirados do Rio dos Sinos ainda hoje. Eles apareceram no sábado em um dos afluentes. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente vai colocar um injetor de oxigênio na água. Este é o segundo desastre ambiental na região. Em outubro, 85 toneladas de peixes morreram. Um exame revelou a presença de metais pesados, entre eles zinco e cobre. Seis empresas foram multadas. Desta vez, as causas podem estar relacionadas à poluição por esgoto doméstico e industrial. Além do baixo nível de água no rio, provocado pela falta de chuva. É triste, né? Você vê um peixe subindo um rio importante como esse, buscando um espaço para reprodução. E ele não consegue fazer isso em função da poluição que atinge esse importante manancial. Para identificar o que provocou a morte dos peixes no arroio portão, técnicos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental coletaram amostras da água, de peixes e também de resíduos. Esse material vai ser analisado em laboratório. O resultado deve sair em 15 dias. O Rio dos Sinos abastece 32 cidades da região metropolitana de Porto Alegre. E astronautas da Estação Espacial Internacional têm uma missão delicada e inesperada hoje no espaço. Não é trocadilho com a valsa que acordou os astronautas no domingo. Eles estavam mesmo se preparando para um concerto. Um novo concerto mecânico na Estação Internacional Espacial. Hoje eles farão a quarta caminhada espacial desta missão. As outras três já estavam previstas. Essa foi decidida de última hora. Eles terão que retirar um painel solar da Estação Espacial, que está velho e desgastado. As tentativas de recolher o painel por controle remoto e sábado, no braço, falharam. Por ser uma missão imprevista, por isso mais delicada, a NASA escolheu o astronauta mais experiente para o serviço. Robert Corbin, de 44 anos, vai fazer a sétima caminhada espacial dele. A quarta somente nesta viagem. Por causa do concerto, a nave Discovery vai voltar à Terra na sexta, um dia depois do previsto. O objetivo da missão, alcançado no fim de semana, foi aperfeiçoar o sistema de geração de energia. O sistema temporário antigo foi substituído por um permanente. E agora a estação está sendo abastecida por painéis móveis que buscam continuamente a luz do sol. Um passo importante para concluir a estação, que deve ficar pronta em 2010. Até lá vai precisar de novas missões para levar suprimentos e fazer concertos como o de hoje. As caminhadas espaciais estão se tornando mais frequentes. No futuro, serviços como este possivelmente vão se tornar tão rotineiros como o concerto de um carro. Por enquanto, até os astronautas reagem como nós aqui embaixo ao ver estas imagens. Na última caminhada, um deles parou o trabalho para comentar. Isto é lindo. Linda foi a conquista do Internacional. O histórico título no Mundial de Clubes no Japão levou uma multidão vermelha para as ruas de Porto Alegre no domingo. A capital dos gaúchos também ficou vermelha. A terra ficou vermelha, anunciou o cartaz. 20 mil pessoas transformaram a Avenida Goethe, tradicional ponto de encontro dos torcedores em Porto Alegre, na passarela da vitória. Até um troféu de campeão foi improvisado. Campeão do mundo, né? Campeão do mundo, né? Mais de sete horas após a conquista do título e mesmo sob uma temperatura muito acima da média aqui em Porto Alegre, milhares de colorados não perdem a disposição para comemorar. Eles não cansam de repetir o grito da vitória. O título iguala o Inter ao seu rival, o Grêmio. Mas para os colorados, procura-se Ronaldinho Gaúcho, brincam os mais empolgados. É amarelão, é amarelão, o terror é o Fernandão. É muita emoção, não tem que ser. É bom demais, é bom demais, é muito bom. Eu sou campeão do mundo, ó, da Líder! E essa festa toda só deve acabar quando os jogadores chegarem a Porto Alegre, nesta terça-feira. É saudade, leva-se às pragas distantes, da lente os relevantes, e visa brilhar. Durante toda a edição do Bom Dia, você vai rever os momentos mais emocionantes dessa conquista histórica do Internacional. Olha o Allen, vamos nessa, clara a chance, abre o paladinho. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! E você vai ver daqui a pouco, deputados e senadores, podem voltar atrás no reajuste dos próprios salários. Alexandre Garcia comenta. E na véspera do Natal, o fim de semana de shoppings lotados. Já, já. Agora, pelo horário de Brasília, são 7 horas e 28 minutos. Bom Dia Brasil, oferecimento Banco do Brasil. A vida é feita de pequenas contagens regressivas. Eu indico muito que o paciente que vai fazer o clareamento, comece a usar o Sensordine previamente e continue o uso após o clareamento. Tive que usar o Sensordine por um bom tempo, uso até hoje, porque senão não consigo beber gelado, não consigo comer doce. 9 entre 10 dentistas usam ou recomendam Sensordine para dentes sensíveis. O meu sonho é ser empresário, mas para isso dar certo, eu preciso me preparar bem. Por isso eu busquei todo tipo de informação e também fui ao Sebrae. Lá, tem cursos de orientação para quem como eu quer abrir uma empresa. Só com o conhecimento e o próprio esforço, a chance do negócio dar certo aumenta. O conhecimento é fundamental na hora de abrir e administrar uma empresa. Quem tem conhecimento, vai para frente. Leia em zero hora. Pepan investiga nova mortandade de peixes no Rio dos Sinos. San Felice é condenado a 19 anos e 3 meses de prisão. Levantamento mostra aumento das escolas particulares da capital. E não perca uma edição histórica para guardar. O caderno do Inter traz todos os detalhes da conquista do Mundial e a festa colorada no Estado e no mundo. Tudo está em zero hora desta segunda. Na sua zero hora. O que deu celular ultranodo da Samsung? Vendeu tudo. Só tem um. Perfeito, o senhor ia levar um? É, mas se eu vender para o senhor, vou ficar sem nenhum. Já pensou se aparece outro cliente aqui na loja também querendo um? Olha, isso não faz sentido. Faz sim. Ele tem cartão de memória, câmera de 2 megapixels, som digital estéreo e é o mais fino do mundo. O que não faz sentido é você ficar segurando-se daí. Está vendo? O senhor já ficou bravo comigo porque eu só tenho um. Imagina se eu não tivesse nenhum. Imaginou? É Samsung. Sexo é uma parte importante da vida. E se você tem problemas de ereção ou ejaculação precoce, nossos médicos especializados podem tratá-lo. Problema de ereção ou ejaculação precoce, ligue para o Boston Medical Group. 0800-709-9999. Fim de semana de shoppings lotados. Milhares de pessoas passaram domingo à procura dos presentes de Natal. Encontrar algum espaço um pouco mais vazio pelos 70 mil metros quadrados deste shopping foi tarefa inútil. Por todos os lados, consumidores se esbarravam, formavam filas, lotavam as escadas rolantes e esperavam. Por um lugar no restaurante, para pegar a ficha no caixa. Enfim, um domingão inteiro dedicado às exigências do Natal. Por que deixar tudo para a última hora assim? Correria, desce um terceiro. Nem sol, nem calor, nem praia. Nada afastou o Carioca das compras neste domingo. No início da noite, já tinham passado por este shopping 110 mil pessoas. Todas ávidas pela melhor mercadoria, pelo preço mais justo e principalmente pelas condições de pagamento. Ofertas de crédito à vontade. Mas o principal mesmo era a famosa paciência. Tão importante para estes dias do ano. É com jeitinho e a gente vai chegar lá, né? Por que deixar tudo assim para a última hora? Ah, isso é mal do brasileiro. A gente mergulha no sonho. E deixa o tumulto para lá. É isso aí. E ninguém reclama. Ninguém diz que quer ir embora. Desistir dos agrados do Natal passou longe daqui. A alegria, a festa, o Natal é maravilhoso. Enquanto a criançada se delicia com as fantasias em torno do Papai Noel, os comerciantes vão cumprindo as metas do bom negócio e superando as expectativas. Até agora, as vendas neste shopping já estão 6% maiores que as do ano passado. Crédito facilitado, 10, 12 vezes sem juros, os juros do cheque especial mais baixo, a oferta de produtos maior, o consumidor está mais disposto a comprar agora do que no Natal do ano passado. Procuras, escolhas, preços, ofertas. Ah, com certeza, a melhor das vantagens está aqui. Música para relaxamento. Crianças com especialistas em acalmá-los. Massagem anti-estresse. Este shopping acolhe com aconchego aqueles que não aguentaram a maratona de acompanhar as famílias às compras de Natal. Em Brasília, a semana começa ainda com um debate sobre os salários de deputados e senadores. Vamos conversar com Alexandre Garcia. Alexandre, se comenta-se agora que alguns parlamentares já cogitam rever o reajuste de mais de 90%? Alguns cogitam, outros tomam atitudes. Como entrar na justiça contra a injustiça perpetrada pelos presidentes da Câmara e do Senado e seus acólicos. Vão recorrer ao Supremo para que deputados e senadores não ganhem o salário que os ministros do Supremo atribuíram a si, criando o teto de R$ 24.500. E o que se percebe é que resolveram afrontar a opinião pública com base num princípio lançado durante a absolvição dos mensaleiros. que não se deve confundir a reação dos meios de comunicação com a reação do povo. Que não se deve temer os meios de informação porque o povo não acompanha isso. Isso mostra que, pelo atual sistema proporcional, deputados e senadores se distanciam do povo, com o qual tem um breve contato durante a campanha eleitoral. O reajuste de 91%, o maior desta galáxia neste ano, serviria como palanque para reeleger Renan Calheiros e Aldo Rebelo. Mas como a reação está maior do que imaginaram, os deputados e senadores que não participaram do pequeno comitê que decidiu e que estão sofrendo o repúdio das ruas, também reagem, exigindo uma revisão pela inflação. Até caçados pelo mensalão vão ser beneficiados. Roberto Jefferson, por exemplo, que recebe aposentadoria de R$ 8.883, vai passar para R$ 16.900. Para o próximo dezembro, já preparam converter a CPMF em permanente para cobrir as despesas crescentes do Estado, como essa, com folha de pagamento. Aldo Rebelo justificou, dizendo que troca o aumento por cortes em reformas e obras na Câmara. Mas os deputados não abrem mão da instalação de banheiros em 71 gabinetes. Uma exigência muito coerente. Márcio, a semana começa com temperaturas altas na maior parte do Brasil. Michelle Loureto, mais uma frente fria, leva chuva forte para o sul do Brasil, é isso? É, Márcio, chuva forte que alivia um pouco o calor, viu? Porque o tempo continua quente. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, chegou a fazer mais de 40 graus nesse fim de semana. Hoje, a temperatura deve ficar em torno dos 30. E os temporais atingem os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A chuva e os ventos fortes já começaram essa madrugada em Porto Alegre. Foram pouco mais de 10 minutos de chuva, o suficiente para deixar ruas e avenidas alagadas. Os bombeiros resgataram os moradores de rua que dormiam debaixo das pontes. O nível do Rio Arroios subiu quase 2 metros. No Paraná também chove hoje, um pouco mais fraco. Já no Sudeste, por causa do calor, continua a chover forte em parte do Espírito Santo e de Minas. Essas imagens que a gente vê aí são de Belo Horizonte. O céu está nublado e faz 20 graus na capital mineira. Veja agora como fica o tempo nessa segunda-feira em todas as regiões. Uma nova frente fria está no sul do Brasil. Ela deixa o tempo fechado, com chuva forte e trovoadas, do Rio Grande do Sul até Santa Catarina. No Paraná chove um pouco menos. No Sudeste, só aparece entre nuvens e há risco de pancadas de chuva por causa do calor. Pode chover forte entre o Nordeste de Minas e o Norte do Espírito Santo. Previsão de temporais também para o Sul da Bahia. Já nessa área clara, no Nordeste, faz sol. As outras áreas da região chovem em tempos isolados. No Centro-Oeste, em grande parte do Norte, o tempo fica abafado e chove à tarde. Em Belo Horizonte, agora faz 20 graus, 28 em Porto Alegre e 25 em Porto Alegre. Onde a máxima hoje pode chegar aos 30. Em São Paulo, a máxima prevista é de 32 graus. 37 no Rio e 32 em Porto Velho. Deco, botou na frente, arriscou, bateu para o Cleber. E para Ronaldinho, aí que mora o perigo, lançamento, o Cleber. Cleber, sai para salvar o Inter. Daqui a pouco o esporte, a vitória de Felipe Massa num desafio de kart. O Brasil campeão no futebol de areia. E o Brasil de ouro, prata e bronze na ginástica. A gente volta já já. Agora são 7h38 pelo horário de Brasília. Os maiores sucessos estão aqui. Cidade. As melhores festas estão aqui. Cidade. As melhores promoções estão aqui. Cidade. Os melhores comunicadores estão aqui. Cidade. Cidade. As melhores músicas estão aqui. Rádio Cidade. Sucesso em primeiro lugar. Decorou o Papai Noel. Uma bicicleta, um computador e um tênis. É aquele novo, tá? Mas você não acha que é demais para um garotinho só? Mas está tudo na promoção. A cada 50 reais em compras no seu Orocar, você ocupa um lá no Banco do Brasil. Aí você concorre a 20 viagens para a costa do Saúl, 5 mil reais o cartão e 10 carros. Aproveita. Essa é só chance de trocar aquele treino velho. No Natal, todos os presentes estão na promoção Orocar. Foi nisso que os nossos engenheiros pensaram quando criaram o novo Goodyear Excellence. Mais agarre, performance, segurança. E foi nisso aí que eles pensaram quando criaram a garantia adicional. Olha aí. Na compra de um Goodyear Excellence em um revendedor oficial Goodyear, em caso de avaria até 3 meses ou 6 mil quilômetros após a compra, você ganha um pneu novo. É, mas eles pensaram nisso também. Esse pneu é ótimo em pista molhada. Faça um revendedor oficial Goodyear. Esse é o momento em que sonhamos com um futuro melhor, cheio de conquistas e realizações. Falar inglês mudou a minha vida e agora vai mudar a sua também. Em 2007, faça Wizard e comece a falar inglês desde a primeira aula. Venha descobrir por que os vencedores fazem Wizard. Wizard, você faz, você vence. Copa Latina de Futebol de Areia Oferecimento Goodyear Superando limites nas asas da Goodyear Banco do Brasil O tempo todo com você The Wizard 20 anos de sucesso Inglês com liderança Ontem os colorados foram campeões do mundo mas uma colorada em especial foi bicampeã Antes de falarmos do internacional, Mariana Becker, vamos falar de ginástica artística Daiane dos Santos O Brasil terminou a final da Copa do Mundo de Ginástica Artística em São Paulo com seis medalhas Ontem um ouro, uma prata e dois bronzes No solo, Daiane dos Santos ficou com o bicampeonato e ainda aproveitou para dar um recado para o craque do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho Eu sou amiga dele, mas o Inter passou por cima do Barcelona Eu vi a tristeza dele, acho que ninguém gosta de perder, mas Hoje é o dia dos gaúchos, tirando ele Por causa do Barcelona E eu estou muito feliz, parabéns para o Inter Laís Souza eleita a melhor atleta do ano pelo Comitê Olímpico Brasileiro Foi bronze Na trave, prata para Daniela Hipólito Entre os homens, Diego Hipólito, que sábado conquistou ouro no solo Ficou com a medalha de bronze no salto Os principais nomes do automobilismo brasileiro E outros destaques internacionais participaram do desafio de kart em Florianópolis Quem ficou com o título? Felipe Massa, piloto da Ferrari Massa foi o mais rápido na primeira bateria, seguido de perto por Nelsinho Piquet Na segunda bateria, Antônio Pisonia chegou na frente E Nelsinho, novamente, foi o segundo O quarto lugar foi suficiente para Massa ficar com o título do desafio Também em Florianópolis, o Brasil comemorou o título da Copa Latina de Futebol de Areia Com uma bela vitória em cima da Espanha Campeão por antecipação, o Brasil começou perdendo Gol de amarelo aos nove segundos de jogo Uru empatou e comemorou com o direito a gorrinho de Papai Noel A partir daí, o Brasil engrenou e venceu por sete a quatro O golaço de Bruno, de bicicleta, foi o mais bonito da partida No Rio de Janeiro, cinco mil inscritos nos dez quilômetros da corrida pan-americana Só deu o Brasil Entre os homens, o mineiro Frank Caldeira foi o vencedor Com um tempo de trinta minutos e dez segundos O queniano Cosmers Kemboy, segundo colocado, sofreu uma hipertermia Aumento brusco da temperatura do corpo após a chegada Foi atendido e passa bem O terceiro lugar ficou com o Luiz Paulo da Silva No feminino vitória de Márcia Narlotti em trinta e cinco minutos e quarenta e três segundos Seguida de Marisete dos Santos e Edielza Alves Torcedor colorado Hoje o mundo é seu Ele é vermelho Faça festa Parabéns Internacional campeão mundial de futebol Você vai ver a seguir a trégua durou pouco e palestinos voltam a se enfrentar Em São Paulo, uma história emocionante O encontro da periferia com as noites de gala da música clássica Você vai ver já já Agora, pelo horário de Brasília, são sete e quarenta e quatro Jogos Pan-Americanos 2007 Oferecimento Oi Transforme seu aparelho num Oi Cartão Total Caixa Abra uma poupança da Caixa Petrobras Mais energia para os Jogos Pan-Americanos Fiesta Sadia Seu Natal muito mais animado Olímpicos Tube, tecnologia de amortecimento Olímpicos E sol, nem forte, nem fraca, no ponto O monstro pode até tentar, mas essa casa novinha só pode ser sua Promoção monstruosa da Caixa Use os cartões de crédito da Caixa para concorrer a casas E ainda ter TVs de plasma e iPods Quanto mais você usar, mais chances de ganhar Vem da Caixa, você também Vem Petrobras Mais energia para o Brasil Nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 Família que comemora o Natal com um delicioso Fiesta Sadia É tão alegre que é capaz do Papai Noel que vai passar o ano todo com ela É, Natal com Fiesta Sadia é muito mais animado É para mim Alô? Alô? Vamos! Olímpicos Tube, tecnologia de amortecimento Olímpicos Se tem uma coisa que brasileiros sempre tem vontade é de sol Papai Noel Sol da vontade de sair de casa Papai Noel Sol da vontade de reunir os amigos Papai Noel Sol da vontade de praia Papai Noel Sol da vontade de sol Uma cerveja nem forte nem fraca O pão Do jeito que você sempre tem vontade de pedir Sol da vontade de mais Beba com moderação Vamos ensaiar, Ronaldinho? Bom, é um comercial do Oi, cartão total Botou um Oi, chip, qualquer celular vira um Oi Quer dizer, você não precisa mais de aparelho novo Agora tem DDD grátis todo dia E você escolhe um número para falar de graça Até a COP 2010 Então é isso DDD grátis, um número para falar de graça E você não precisa de aparelho novo O que foi, Ronaldinho? Tá sério? O cara falou que não precisa mais de aparelho Sai daí Agora que eu já botei Compre um Oi, chip e transforme seu aparelho num Oi, cartão total Ai! Palestinos contra palestinos O frágil cessar-fogo anunciado ontem entre os dois grupos rivais Durou apenas algumas horas Hoje, antes mesmo do amanhecer Tiros foram ouvidos nas ruas da cidade de Gaza A trégua foi acertada no domingo Depois de um dia de intensos ataques Representantes do Hamas e do Fatah Se comprometeram a retirar os homens armados das ruas de Gaza E a libertar os prisioneiros dos dois lados O primeiro-ministro britânico, Tony Blair Em missão de paz pelo Oriente Médio Desembarcou há pouco em Tel Aviv Blair quer retomar o processo de paz Entre israelenses e palestinos Aqui no Brasil, a música clássica Dá um exemplo do quanto pode aproximar as pessoas Transformar vidas Ontem, a Orquestra Sinfônica de Heliópolis Fez uma apresentação de gala E um convidado especial acompanhou os músicos Todos os moradores da favela Vamos voltar a São Paulo, Mariana E o palco escolhido para apresentação também foi especial E não poderia ser melhor escolhido, viu Renata O Teatro Municipal Palco de tantos espetáculos Memoráveis ou contestadores Como a Semana de Arte Moderna Foi onde se apresentaram os jovens músicos Atendidos pelo Instituto Baccarelli Para eles e para o pianista Arnaldo Cohen Também foi um fim de semana histórico E transformador A vida musical dos irmãos Gessé e Silas Começou ao meio do escuro E naquele tempo O que era mais parecido com música na vida deles Era a fanfarra da escola Quando a gente via aqui, a fanfarra era Pam, pra, 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 os caras Bum, bum, bum E uma coisa lá era diferente Era violino, o cara vibrando Os ché, os contrabaixos Era muito bonito E a gente ficava maravilhado com isso Os dois irmãos E a grande maioria dos jovens Da Orquestra Sinfônica de Heliópolis Passaram a infância E cresceram na favela de Heliópolis Uma das maiores de São Paulo A orquestra começou a se formar Há dez anos Gessé e Silas estão há seis E foi lá que aprenderam A ter amor pelo violino No começo, assim, eu gostava tanto Que eu dormia com o meu violino do lado Assim, com a caixa, né Do lado, assim, da cama Acordava já A primeira coisa que eu tinha que fazer Era ver se estava com o set Abrir a caixa Ver se estava com o minhoge Fazer uma nota Agora, na vida deles Tudo é música Quando caminham pelas ruas Tentam identificar As notas musicais Que saem do barulho dos carros Vocês estão treinando Essa buzina É um sim É um sim Para tocar na orquestra Os meninos descobriram Que é preciso respirar junto com os outros meninos da orquestra Assim, ensaiam em casa Até que os dois Sejam juntos Um único instrumento Hoje é um grande dia na vida deles Vão se apresentar com a orquestra No Teatro Municipal de São Paulo E o solista Será Arnaldo Cohen Um dos mais consagrados pianistas brasileiros A noite Promete ser de glória Mas por dentro A sensação é bem diferente A impressão é que você engole uma pedra de gelo O frio no estômago Agora é coisa do passado Arnaldo Cohen Já está lá no piano O maestro Roberto Tibirissá Faz gestos precisos E mostra o caminho Tudo no seu devido lugar Eu vim para trabalhar com esses meninos Foi um oferecimento meu Eu acho que para mim eu aprendo É um presente para mim Você vê os Estados Unidos Especialmente para esses concertos De Nova York Especialmente para Heliópolis Maravilhoso Ele é muito bom, né? Como é que foi hoje Tocar com o Arnaldo Cohen Depois ser cumprimentado por ele Ah, foi maravilhoso Uma experiência única Como é que uma criança que cresce Ali dentro de Heliópolis Vira uma espalha de uma orquestra sinfônica? Essa é a pergunta que eu faço todos os dias Eu sou de família carente Estou buscando me profissionalizar Mas eu uso tudo isso Meu pai é predeiro Minha mãe é dona de casa Estão aqui assistindo o concerto E eu uso essas coisas Para quem está aqui no palco Está tocando, fazendo música Eu nunca esqueço essas coisas Entre as músicas Apresentadas pela orquestra sinfônica Do Heliópolis Havia obras de Mozart, Mendelssohn e Bizet Essa última que ouvimos da ópera Carmen Os jovens atendidos pelo Instituto Bacarelli Que mantém a orquestra Tem entre 7 e 25 anos A sinfônica e o pianista Arnaldo Cohen Se apresentam no dia 22 No Teatro Municipal do Rio de Janeiro Os ingressos serão vendidos a preços populares O Vaticano reconheceu neste fim de semana O segundo milagre de Frei Galvão O primeiro beato nascido no Brasil Deve se tornar também o primeiro santo brasileiro A expectativa é de que a canonização Aconteça durante a viagem do Papa Bento XVI Em maio do ano que vem ao Brasil O reconhecimento do segundo milagre Não foi divulgado Saiu no... Que não foi divulgado Qual foi? Saiu no jornal do Vaticano Os fiéis acreditam que as pílulas de Frei Galvão Feitas com pequenos papéis enrolados Onde estão escritas orações São capazes de curar Um dos milagres do Frei Galvão A cura do câncer de uma menina Foi reconhecido ainda pelo Papa João Paulo II Frei Galvão morreu há 60 anos Nasceu em Guaratinguetá, no interior de São Paulo Mas passou grande parte da vida na capital paulista Onde ergueu um convento Que ainda hoje é muito visitado E por causa desse convento, Márcio Frei Galvão é considerado também Um pioneiro da arquitetura paulista A fé em Frei Galvão Obrigado, Mariana Daqui a pouco, a festa do Internacional Depois da conquista do título inédito A volta pra casa dos campeões mundiais Está dando o que vai fazer, Brito? Campeão! É campeão! É campeão! Agora, o Gênero Vermelho Brasil Oferecimento Banco do Brasil A vida é feita de pequenas contagens regressivas Uma boa ação gera outra A nossa é dar um celular de graça pra você E pra cada celular Uma doação pra brinque Claro, fazer o bem está na sua mão Vida é chuva, é sol Uma fila, um ar Um retrato, um farol O que será? O que será? Vida É o grito de gol É um banho de mar É inverno, é verão Vida É mentira, é verdade E quem sabe a vida É da vida É da vida A razão Celebre mais a vida Preserve mais a vida Se você tem dificuldades de ereção ou ejaculação precoce Procure a clínica Dr. Sérgio Jankowski Vença seus preconceitos e procure tratamento médico Políteres 332-9595 Clínica Dr. Sérgio Jankowski Há mais de 20 anos tratando com seriedade a sua sexualidade Precisou? Encontrou no H O único que reúne cultura e lazer Locais e serviços E milhares de ofertas de imóveis e veículos com conteúdos da sua região Acesse já Santos, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Corinthians e o Internacional Agora são seis os clubes brasileiros com o título de campeão do mundo E agora está tudo equilibrado no Rio Grande do Sul, Mariana No Rio Grande do Sul e na América do Sul, a gente pode dizer, Renata No Rio Grande do Sul, porque em 83 o Grêmio ganhou um Agora o Inter ganha um E esse é o nono título do Brasil Nono título mundial que se iguala à Argentina Que até ontem era a maior vencedora Não é mais Não é mais Acabou Campeão do mundo com uma vitória sobre um dos melhores times do mundo Dá pra ser melhor? Vamos lembrar como foi o jogo mais importante da história colorada Na reportagem dos enviados especiais Marcos Uchoa e Sérgio Guilhos Cabeça com cabeça O gaúcho viu que a do cearense era dura Como era dura, mas leal à marcação de Ceará em Ronaldinho Mas era também coração e pulmões O time todo se redobrava em esforços Pra marcar os craques do Barcelona No primeiro tempo, o time espanhol teve algumas chances Mas nada assim excepcional No segundo tempo, os campeões europeus foram murchando ainda mais Ronaldinho Gaúcho mal aparecia Faz o que eu estou pedindo Vamos marcar Depois que a gente marcar, vamos obrigá-los a perder a bola do nosso campo com 5, 6 jogadores Tocou na saída do goleiro Que ainda tocou na bola Que surpresa Internacional 1 a 0 E Arley Clemer com ótimas defesas E de repente era verdade Internacional campeão E faça a festa torcedor colorado O mundo é seu e o mundo é seu O Barcelona favorito vermelho de vergonha Um mundo vermelho com o Internacional Que é cada vez mais internacional Por esse primeiro título mundial da sua história Para a torcida no Internacional E para os nossos familiares também Que podem ter certeza que sofreram junto com a gente Daqui a 10, 20 anos Esse grupo aí vai estar na nossa mente Nós vamos nos encontrar de novo E vamos relembrar os momentos que nós passamos Com exceção, é claro, de Ronaldinho Gaúcho O gremista estava bem desapontado Acho que eles marcaram muito bem, né? Tinha um objetivo claro, né? De fechar muito bem os espaços E sair muito forte de contra-ataque A gente, né? Infelizmente não aproveitou bem as ocasiões que criou Um pouquinho de azar em algum lance E o futebol é dessa forma Depois de uma baita comemoração De uma churrascaria brasileira No bairro chinês De uma cidade japonesa Os jogadores embarcaram no ônibus De volta para o hotel Hoje de manhã Os jogadores desceram lentamente Alguns, corros escuros Preparados para a longa viagem Deram autógrafos E tiraram fotos com os fãs japoneses Na porta do hotel Além das lembrancinhas de viagem O Internacional leva uma joia do Japão Essa é mais do que cara Não tem preço Amanhã de manhã Muita gente vai poder vê-la de perto Essa comemoração não foi só em Porto Alegre não Por todo o Brasil Parentes dos heróis do título mundial Vibraram em família Em Maceió Dona Albanita Mãe de Adriano Autor do gol que deu o título Para o Internacional E Adrianinho Filho do jogador Acordaram na hora certa Quando eu me acordei Era no segundo tempo Ele também não estava participando Eu fiquei meio assim triste Mas depois Quando ele fez o gol Eu me animei Porque o telefone começou a tocar Já em Pato Branco No Paraná Muita festa e animação Na casa da família De Alexandre Pato De apenas 17 anos E 3 jogos Entre os profissionais Meu filho Você vai ser um dia O melhor do mundo Orgulho da família E de toda a cidade O Pato é nosso O Pato é nosso Alegria também em Fortaleza No Ceará Na casa de Arlen Enquanto o filho João Pedro Se inspirava no pai A mulher Carízia Recebeu o primeiro Telefonema do jogador Nossa Aqui em casa É só alegria É só festa Na comemoração A festa da família Durou o dia todo E teve direito A um prato Tipicamente cearense Com um velho Costume gaúcho O talento nordestino Que brilhou no sul E conquistou o mundo Inovou a culinária brasileira Tudo para atender Ao pedido do herói colorado Vamos tomar chimarrão E comer muito Baião de dois Assim que ele chegar Dá-lhe baiãozinho nele Agora para ele repor as energias É Quando ele chegar Porque ele já estava pedindo Ela estava falando A tua visão Que queria né Quando chegar então Vai o baião E assim nós encerramos esta edição Do Bom Dia Brasil Outras informações No Globo Notícia E no Jornal Hoje À 1h15 da tarde Um bom dia Bom dia E parabéns para o Internacional Uma ótima segunda-feira para você A gente se despede Com homenagem Aos campeões do mundo Bom dia Brasil Oferecimento Banco do Brasil A vida é feita de pequenas contagens regressivas Em janeiro O fenômeno que tomou conta do Brasil Está de volta Para conquistar o país mais uma vez Big Brother Brasil